Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Giovana e por aqui eu compartilho um pouquinho do meu lifestyle, vídeos de rotina, alimentação saudável e muitas dicas práticas. E hoje trouxe um conteúdo que aparentemente vocês gostam bastante. O último vídeo que eu compartilhei aqui de comprinhas da Shein foi bem visualizado, então entendi isso como feedback positivo e resolvi trazer uma parte 2. E gente, esse último pedido que eu fiz na Shein foi mais focado em peças pro verão. Eu fiz uma viagem agora no carnaval, até compartilhei um vlog com vocês, né? E algumas das coisas que eu comprei aqui foi pensando justamente em levar pra viagem, então já até usei. Na verdade eu acho que tudo que eu comprei aqui não tem muita coisa, tá? Mas de todas as coisas que eu comprei eu já usei tudo, e já posso até dar aí uma opinião mais sincera e mais concreta pra vocês. Então eu vou começar mostrando pra vocês os brincos que eu comprei. Eu já comprei bijuteria na Shein outras vezes e eu nunca tive problema, pra começar que eu não tenho muito essa questão em usar bijuteria, sendo da Shein ou não. A minha pele não é sensível, eu não tenho nenhum tipo de alergia, então eu me dou muito bem com esses acessórios mais baratinhos. E até por isso que eu acabo comprando mais na Shein também, porque eu acho que pra começar o custo-benefício é excelente. O visual, o design dos acessórios da Shein são diferentes, né? Eu pelo menos acho bem diferenciado. Então de modo geral eu acho que vale super a pena. Ah, gente, lembrando que os links de todas as peças, as referências, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? E eu tenho o brinco colar da Shein que eu já comprei há mais de um ano e eles continuam inteiros, não descascaram, não desbotaram, não enferrujaram, enfim. Então eu realmente nunca tive nenhum problema. Vou começar mostrando então pra vocês esse que eu já tô usando, que assim, é um dos meus preferidos. E ele tem esse visual mais elegante, né? Mais delicado. Eu não tinha nenhum brinco nesse estilo, com esses fios que ficam mais pendentes na orelha. Sempre achei lindo, delicado. Então quando eu vi esse lá no site, já logo coloquei no meu carrinho pra pegar. E ele é uma graça, gente. Ele é bem leve, não fica pesado na orelha. Não é tão grandão também. Eu tenho três furos, né? Vocês estão vendo aqui. E aí eu consigo... É que eu tirei aqui o do meio pra poder mostrar melhor pra vocês. Mas eu consigo tranquilamente usar também com um brinco aqui no meu furo do meio. E ele tá bem delicado. Esses fiozinhos aqui, ó, eles não são tão molinhos. Eles são mais estruturados. Então ele fica bem posicionadinho aqui na orelha, ó. Achei lindo demais. Aí um outro que eu adorei. Esse daqui eu levei na viagem e eu usei porque achei ele a cara do verão. É esse daqui, ó, em formato de folha. Olhem isso, gente. Coisa mais linda. Esse daqui, não sei se vai dar pra perceber por vídeo, mas ele tem um acabamento, assim, mais fosco. Ele tem um brilho muito bonito. Eu amo peças em dourado. Mas eu não gosto daquele dourado muito amarelo, sabe? Eu gosto de um dourado, assim, mais discreto. E essas peças daqui da Shein, na verdade, todas que eu tenho, tem esse tom de dourado que me agrada mais. E esse daqui é exatamente assim. Ele tem esse brilho bonito do dourado, só que é um pouco mais fosco. Olhem isso, gente. O visual que dá. Eu não tenho o costume de usar brincão muito grande. Eu gosto de peças mais delicadas, menorzinhas. Mas esse daqui eu já devo ter usado umas 3, 4 vezes, assim. Fora lá na viagem, né? Porque eu realmente achei ele muito lindo, bem diferente. E ele é um pouquinho mais pesado em relação àquele outro que eu mostrei pra vocês. Mas ele é muito bonito e eu achei realmente, assim, a cara do verão, né? Por ter esse formato em folhas. Belíssimo. Agora, esse daqui eu uso quase todos os dias. Porque ele, assim, tem tudo que eu gosto num brinco. Bem discreto, delicado. Só que ao mesmo tempo com personalidade. Porque tem um design mais moderno, mais diferente. E eu já tinha, já tenho, né, na verdade, um brinco bem parecido com esse, com essa mesma proposta que eu comprei na Shein já tem uns 2 anos. E eu adoro ele também. E esse daqui ele é mais fino. E ele é um brinco normal, tá? Eu encaixei ele aqui no meu furo. Porém, dá a impressão que ele é só de encaixe, né? Como se fosse de pressão. E ele fica bem encaixadinho aqui na orelha. E eu uso, às vezes, no segundo ou no terceiro furo também. Acho bem bonito. E esse brinco aqui, todos, na verdade, são bem baratinhos. Eu acho que não teve nenhum aqui que eu paguei mais de 20 reais. Mas esse daqui eu acho que foi menos de 10 reais. Esses brincos menorzinhos na Shein, gente, sério. São muito baratos. Aí eu comprei dois pares mais coloridinhos. Pra levar também pra praia. E pra tentar montar looks e composições mais alegres mesmo. Mais vibrantes. Eu não tenho muito acessório colorido. Então eu até queria ter umas duas, três opções aqui em casa. Pra quando eu quisesse fazer um look mais alegre mesmo. E aí eu pedi esse laranja aqui. Que é lindão também. Ele é maior do que eu tava imaginando. Eu esperava que ele fosse um pouquinho menor. Mas quando chegou também, achei, assim, sucesso. Olhem isso, como ele fica bonito. Embora ele seja laranja, é um laranja mais queimado. Mais discreto. Então não é tão vibrante. E ele é de um material, deve ser plástico, com certeza é plástico. Mas eu não sei, ele é bem trabalhado, sabe? Bem encorpado, assim. Não é um material, assim, oco. Tem cara de ser bem resistente. E aí, outro coloridinho. Resolvi pegar num tom de verde. Porque eu adoro verde. E acho fácil de combinar também. Esse daqui é menorzinho, ó. São duas argolinhas torcidas. E ele é lindinho. Um verde mais escuro, do jeito que eu gosto. O material desse daqui, eu acho que não é tão resistente como o do outro. Parece ser um pouquinho mais frágil. Mas mesmo assim, pelo preço, gente, eu acho que super vale, viu? Os acessórios, né, de brincos. Foram essas as minhas escolhas. Agora eu vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui com o brinco que eu tava. Peguei uma escovinha de cabelo. E, gente, assim, não tem nada demais. Comprei mesmo pela funcionalidade de escovar, desembarassar o cabelo. É aquela escova estilo Tingle Teaser, sabe? E eu peguei porque eu até li lá nos comentários, né, as avaliações das pessoas falando que era uma escova menorzinha. E eu queria mesmo uma escova pequena pra poder levar em viagem, em necessaire. Eu tenho uma da Tingle Teaser, inclusive. Só que ela é daquele modelo, ela é mais arredondada, assim. Então é um pouquinho maior que essa e mais gordinha. E aí, às vezes, pra levar mesmo em necessaire, em bolsa, eu não achava ela tão compacta. Então eu peguei uma menorzinha, assim, pra poder carregar mesmo. E até pra poder otimizar espaço de mala. Então, assim, atendeu super bem essa minha necessidade. Ela também é uma gracinha, ó. Tem uma aparência meio marmorizada. E ela desembarassa, escova o cabelo super bem também. Não tem nada demais, mas é um acessório que eu acho que também vale a pena comprar lá na Shein, pelo custo-benefício. Aí, gente, a peça que eu tava mais ansiosa pra chegar é a bolsa de praia. Eu não tinha nenhuma bolsa própria pra praia. Eu tinha uma outra bolsa que era naquele estilo sacola, sabe? Que era de um material mais sintético. Então, quando eu ia pra praia, pra piscina, eu acabava carregando ela. Por ser espaçosa e também fácil de limpar depois. E aí, eu queria uma de palha mesmo. Pra levar agora pro Nordeste. E essa que eu comprei, quando eu fiquei caçando lá no site da Shein. E comparando, né, os tamanhos, as medidas de cada anúncio que eu via. Porque eu não queria uma bolsa tão grande e também não tão pequena. Eu queria de um tamanho médio. E aí, eu achei essa, que assim, aparentemente, era do jeito que eu queria. Mas não tinha nenhuma avaliação ainda no anúncio. Porque geralmente as pessoas avaliam os produtos, dão as suas opiniões, né? Assim que recebem. Tem gente até que posta foto, que ajuda bastante pra gente ver ali a foto real do produto. Mas dessa bolsa não tinha nada. Então, meio que foi uma compra, assim, no escuro. E deu super certo, porque, sério, a bolsa mais linda de praia que eu já tive. Olha isso. Muito verão isso daqui, né? Deixa eu ficar em pé pra mostrar pra vocês. O tamanho dela, pra vocês terem uma noção, assim, em relação ao meu corpo. Ela é espaçosa. Não é uma bolsa pequena. Ela é espaçosa. Porém, não é grandona, sabe? Tipo, gigante. Coube, assim, super bem tudo que eu precisava, né? Que eu precisei carregar lá na praia. Coube super bem aqui. Ela também é confortável, porque ela não é pesada, né? É só a palha e o tecido aqui do forro de dentro. E assim, achei ela linda demais. Ela é toda forrada aqui dentro. Ó, tem uma outra bolsinha minha aqui dentro, ó. Mas ela é toda forrada por dentro. Tem um bolsinho pequeno aqui também, ó. E aí, as alças são mais compridas. E aí, uma dúvida que eu tinha, que não falava, né? Não tinha essa informação lá no anúncio. Eu não sabia se ela seria uma bolsa estruturada ou, assim, mais molinha. Pra ser sincera, eu até prefiro quando a bolsa é um pouco mais durinha, sabe? Porém, assim que ela chegou, depois eu fui arrumar minha mala, né? Eu levei só uma mala de mão. Então, acabou que ela não seria estruturada. Foi melhor ainda, porque eu consegui dobrar, deixar bem dobradinha, assim, e colocar na minha mala de mão. Então, achei ótima. Não foi tão barata. Eu acho que ela deve ter sido uns 100 reais, 90, 100 reais. Mas, comparando com os preços que a gente encontra aqui no Brasil, porque eu dei uma olhada em outras lojas aqui do Brasil. Porque eu acabei comprando até de última hora, viu? Esse último pedido que eu fiz, sei lá, eu comprei, eu acho que não faltava nem 20 dias pra eu viajar. Mas é que aqui na cidade onde eu moro, eu moro no interior de São Paulo. Costuma chegar bem rápido, assim, coisa de 15 dias úteis, eu já recebo as minhas encomendas da Shein. Então, não tenho muito problema com prazo de entrega. Então, eu tava pesquisando também algumas lojas online aqui do Brasil. E, gente, eu não encontrei, assim, nenhuma bolsa bonita por menos de 200 reais. Tipo, nesse estilo aqui de palha. Então, da Shein, ó, também está aprovadíssima. E, com certeza, uma bolsa que vai durar muito, vou usar muito ainda. Agora, gente, vou mostrar pra vocês as três últimas peças, que são roupas. Tem uma saída de praia, um vestido e a blusa, que eu, inclusive, já tô vestindo ela. Mas depois eu mostro também no espelho maior, tá? No corpo, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, já que a gente tá falando de bolsa de praia, eu vou mostrar pra vocês a saidinha. Eu tava querendo uma saída branca, básica. Porque eu só tinha uma camisa, tipo camisão, assim, mais chemise. Que eu usava em piscina, em praia. Por cima de biquíni. Mas eu queria mudar um pouquinho. Aí, lá na Shein, tem, assim, gente. Infinitos modelos, tipos. E tem saia, tem calça, tem vestido, tem macaquinho. Tem de tudo quanto é saída de praia. Mas eu quis pegar uma bem básica, bem clássica mesmo. E aí, eu peguei essa daqui, ó. Que ela é de manguinha comprida. Não é tão comprida, não. Acho que é... Fica pra mim, bate aqui onde tá essa pulseira, ó. E aí, ela é curtinha. E ela tem esse ajuste aqui no meio, ó. Que eu consigo... Bom, depois eu mostro no corpo pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Mas eu consigo deixar ela até mais curtinha ou mais comprida. Eu gostei porque ela é bem... Ela é de um tecido bem fininho, bem fresquinho. Porém, não é tão transparente. Tá vendo? Então, até no dia que eu usei ela, a gente foi almoçar, assim, num restaurante que era mais fechado. Então, eu me senti bem à vontade, bem confortável usando ela. Porque daí ficou tudo tampadinho por aqui. Só um ponto negativo que eu tenho pra falar dessa saída. É que ela é daquele tecido que lembra um papel crepom. Então, amassa bastante, sabe? Eu já usei, né? Já lavei, já passei. Tava guardadinha lá junto com os meus biquinis. E aí, já amassou bastante, ó. Comprei também esse cropped, essa blusinha, que já fazia um tempão que tava lá na minha listinha de favoritos. E aí, aproveitei pra comprar junto com esse pedido, que é essa blusa aqui, ó. É um cropped, assim, gente. Um cropped bem curtinho, né? Se não fosse por esse detalhe aqui, ó. Que é como se fosse... Como se ele tivesse, tipo, torcidinho aqui por dentro. Se não fosse esse detalhe aqui sobrando, ia ser um top bem... Bem curtinho. Mas eu achei lindo demais. Ele tem um tecido, assim, bem gostoso. É um tecido duplo, então, dá uma encorpada, né? Pra blusa. E aí, tem essa modelagem ombro único. E esse detalhe também aqui na frente. Ai, achei super diferenciado, uma gracinha. Assim, pra ser perfeita, poderia ser um pouquinho mais comprida aqui na parte da frente, pra eu ficar mais à vontade. E aí, a última peça que eu tenho pra mostrar, não menos importante, pelo contrário, eu acho que é um dos vestidos... É o vestido mais lindo, que eu já comprei da Shein. Que é esse vestido midi, quase longo, em animal print, ó. Com esse fundo bege. E a estampa em marrom. Gente... Não, peraí, eu vou mostrar no corpo e já vou. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o cropped por outro ângulo. Ele veste super bem, porque ele tem um tecido, assim, bem molinho, que se ajusta mesmo ao corpo. O meu tamanho é o P, tá? Mas eu acho que esse tamanho P aqui deve vestir até o quê? Um 38, 40. Eu visto o manequim 36. E o que eu mais gostei dele, realmente, foi o tecido. Ele tem um brilho, assim, próprio do tecido. Que eu achei que deixou a peça, assim, com uma cara um pouco mais sofisticada. E aí, esse detalhe aqui, como se fosse torcido por dentro, achei lindo demais. Mas, pra mim, o único ponto negativo, o único defeito, é que, pro meu gosto, pro jeito que eu gosto e me sinto mais confortável usando um cropped, poderia ser um pouquinho mais comprido aqui. Se eu não me engano, tinha em outras cores também. Mas eu tava querendo mesmo um cropped na cor preta. E aí, resolvi pegar ele mesmo. Mas é isso, ele é lindo, a parte de trás é assim. Ó, gente, a saída fica assim no corpo. Eu tentei explicar aquela hora, é que esse franzidinho aqui, ó, a gente consegue apertar mais essa amarração e deixar mais curtinho. Ou então, soltar aqui um pouquinho mais e deixar mais compridinho. Mas eu achei ela uma gracinha, tem esse decote em ver um pouquinho mais profundo. As mangas não ficam tão compridas em mim. A parte de trás é assim. Eu tô com um biquíni preto por baixo pra vocês conseguirem ver um pouco da transparência que eu falei. É uma transparência, assim, bem discreta mesmo. E eu gosto de ter esse tipo de opção, assim, de saída de praia, justamente pra essas ocasiões que eu falei pra vocês. A gente tá lá na praia, de biquíni, na piscina, enfim. Aí quer ir pra um restaurante ou pra um lugar um pouco mais fechado, só joga uma peça por cima e continua bonita, estilosa, né? Porque essa saída, por exemplo, eu achei uma graça. Eu amo cor branca pra combinar com looks, né, de praia, de piscina. Acho que tem tudo a ver. Olhem isso. Que perfeição. Sério, eu amei demais esse vestido. E eu comprei ele, claro que pensando, né, em usar em várias ocasiões, em vários outros momentos. Mas eu tinha pensado em levar ele pra praia e usar à noite mesmo. Porque embora ele tenha esse visual bem elegante, bem sexy, né, pra ficar mais coladinho no corpo e ter esse comprimento max, usando com calçado mais descontraído, tipo com uma rasteira, com uma flat, quebra um pouco essa formalidade do vestido. E acho que dá super certo pra usar, por exemplo, lá na praia, da forma que eu tinha pensado. Pra sair à noite, pra jantar e tudo mais. Ah, com certeza, ainda vou usar muito ele. Inclusive, mês que vem tem meu aniversário de 30 anos. Já tô pensando na possibilidade dele ser o meu look, hein. E aí ele tem um tecido que lembra um cetim. Ele é estampado, né, em animal print. Como eu falei pra vocês, tem esse fundo mais claro. E aí estampa no marrom. Eu gosto muito dessa combinação de cores. O decote dele é quadrado. E aí ele fica sobrando um pouquinho aqui de tecido, sabe? Mas é da modelagem dele mesmo. As alças são finas. E aí, essas alças seguem aqui nas costas. Fazendo todo um cruzamento ali atrás, ó. Tão vendo? E aí ele acaba sendo até ajustável, né? Por conta dessas amarrações. Pra mim ficou um pouquinho sobrando aqui, ó. Nesse... Aqui na cintura. Tinha até esquecido desse detalhe. Agora que eu coloquei ele de novo no corpo, que eu lembrei. Vou ter que levar na costureira só pra ajustar esse detalhe. Mas, do mais, ele serviu perfeitamente. Tamanho P também. Eu tenho 1,66 de altura. Então, pra mim, ficou ali na linha da canela. Com comprimento max mesmo. Nem midi, nem longo. E é isso. Eu achei esse vestido assim, simplesmente... Divino. Vocês gostaram? Usariam? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de comprinhas, de moda feminina, de look do dia. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos que eu vou compartilhar com vocês. E me conta aqui embaixo qual que foi a sua peça preferida. Qual que foi o brinco que você mais gostou. E se você também gostou tanto desse vestido maravilhoso que eu mostrei pra vocês, assim como eu gostei. E é isso, gente. Vou deixar as minhas medidas aqui embaixo, também, no box de informações. Porque sempre tem alguém que pergunta e gosta de se basear mais ou menos no meu tamanho. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre interagindo com vocês. Um beijo especial. Até o próximo vídeo.